Boa noite pra vocês, né? Boa noite Nós vamos gravar hoje A parte aqui, né? A outra parte agora do jogo, né? É... Lembrando que ontem eu joguei esse jogo, né? Ontem, né? Aí vamos jogar aqui hoje de novo, tá, gente? Eu espero que vocês aí Deixem o like no vídeo Deixem o like no vídeo Compartilhem o vídeo E se inscrevam no canal Agora só falta 30 agora pra gente chegar à nossa meta Tá? 200 inscritos, tá? 200 inscritos Bora começar Tem um hospital, tem a casa Vou preferir o hospital Porque eu nunca Eu nunca quero jogar no hospital, porque Tá? Sobervive, aconteça De forma Sabe, amigo? Eu quero sobreviver, né? Com a piscina Eu não quero morrer, né? Eu não quero morrer E eu não quero morrer E eu nunca quero morrer Para o agravação Pronto Agora começou No meio da escuridão Quando vocês viram algum bicho debaixo de uma tona Quando vocês viram algum bicho debaixo de uma tona O que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer? E não tem bicho nenhum Nós temos que achar mais chave Antes que a luz abaste Esse jogo é fácil Nós não temos uma tela, né? Porta casa Aqui está aberto Ali, ó Vamos ver o lugar que está aberto Mas não tem nada aqui, né? Tem uma porta aqui embaixo também, né? Mas a gente não pode entrar A gente tentou entrar, mas a gente não conseguiu É que está por aqui o código, sei lá Olha que eu estou vendo Eu acho que eu sou cego, né? Caraca, eu posso estar aberto sozinha, velho Que medo Achei uma chave Chegou a hora, Júnior Chegou a hora de escapar daquela porta Olha aquela porta, sei lá Olha aquela porta Ela não é daqui, ela Uma daqui E de onde ela é? Agora tem bateria Ah, não Tem uma chave ali, ó Tem uma porta ali, ó Só que é dessa porta aqui de baixo, será? Tem uma situação aqui, ó Conseguimos 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 É porque tem que desligar a luz Não pode gastar energia É porque a lanterna gasta muita energia Por isso que a gente é pego Caraca, que susto Eu não vou nem entrar nesse negócio aqui, velho Tá maluco, rapaz? Tem um negócio aqui Vem por aqui também Ah, não A luz foi embora Agora que o bicho vai pegar a gente Tô ouvindo barulho Tô ouvindo respiração Tô ouvindo barulho Vem por aqui Voltou, voltou, voltou Vamos seguir, vamos seguir em frente Siga aí em frente Olha para o lado Pronto, conseguimos, rapaz Vamos por aqui Computadorzinho, beleza Eu quero computadorzinho não, por favor Dá muito trabalho Uma chave Outra chave, né? A gente vai abrir uma porta ali, né? É isso aí mesmo A bateria não vai acabar agora não Mas a luz vai apagar sozinho Isso é incrível, né? A luz vai apagar sozinho Até parece que a gente tem medo desse negócio Pô, mano, o medo sai fora, velho Ah lá, vai a luz apagar de novo Assim é luz, né? Assim é luz Eu tô vendo barulho de pé, velho Nossa Que susto Mano, eu levei um susto agora De um bicho Caraca, que susto, velho Mano, eu levei um susto agora desse bicho Sem braço Ai, meu Deus do céu Tá consegui a chave Consegui a chave, né? Tá com a chave ainda E ligar a luz aqui Porque senão você acabar a energia, mano Aí que o bicho vai vir Ai, meu Deus do céu Aí o bicho vai vir, né? Pois é O bicho já tá aproveitando, mano Ele já tá só aproveitando pra ele vir Agora onde eu vou Eu não sei pra onde eu vou agora Será que eu vou pra aquela porta azul, será? Aqui, ó Aí eu vou subir Tem algumas portas aqui que não foram nem abertas ainda Vamos fechar a porta Porque o bichão vai vir Ah não, ele me pegou, velho Ah não Acabou o tempo, ó Ele pegou no escuro, ele Ih, no escuro, rapaz Pô, velho Eu não fico nem quieto com o dia Mas eu fico pegando Esse Esse cara de De raposa Esse cara de raposa, velho Ele não sempre fica pegando, mano Aí puxado, velho Deixa o cara de pai, velho O cara, velho O cara tá jogando direitinho lá O jogo lá E o cara apertou pro cara Lembrando Em junho Vai ter já o negócio, já Que Vai decidir se a gente vai ficar indo É Ou lá nele, nosso canal, né Ou não Mas eu acho que a gente deve continuar assim Nosso canal Em junho Isso vai ter Lá pra ir junho Aí ele deu a decisão Isso, vai ter decisão Só em junho Beleza? Olha a porta nova Eu achei a porta nova Meu irmão Eu fui Uma porta nova Aqui Eu nem sei Onde eu tô Ah, não Acabou a energia Acabou a energia Caraca, velho Caraca, velho Me pegou, mano Fala sério Ah, não Falta só mais um dia Mano, eu quero jogar esse jogo ainda Quero jogar esse jogo Vai ter mais uma chance ainda Pra jogar esse jogo Ah, sério, velho Último dia já Vamos me matar Pra onde eu vou Peraí Pra onde eu vou Por aqui Liga a caixa de energia Olha, é pra ter esse negócio, velho Aí não tem Quando a gente quer usar esse negócio Aí não tem Ah, caraca Poxa, sacanagem, velho E tem um negócio ali Aí a gente tá com energia Se sem energia Ela acaba toda a energia, velho Fala sério, velho Fala sério, velho Tive uma sala Que dura Não, a bateria Pega a bateria Economiza a bateria Apagou a luz, velho Lavei um bichão Lavei um bichão Lavei um bichão Pelo amor de Deus É o meu último dia Ai Ah, não, velho É o meu último dia Acabou o vídeo, gente Acabou o vídeo Acabou Depois vocês nem gostaram Game over já, gente Game over Fim de jogo A gente quase completou o hospital Quase, né 50 metros Eu espero que vocês gostarem do vídeo Se você gostou do vídeo Compartilhe o vídeo Deixe o like, tá? Se inscreve no canal também, tá? Só com vocês Uma boa tarde Vai dar três horas já Caraca, velho Tchau, boa tarde pra vocês Adeus